O mês de junho reúne diversas datas de preservação do meio ambiente, momento oportuno para destacar a lei aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná que institui o Plano Estadual de Florestas Plantadas, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. O objetivo é a criação de um plano para o setor pela necessidade de ampliação da base florestal produtiva no Estado, inserida no contexto dos sistemas típicos de produção das propriedades rurais.